É o teu corpo que invento Asas para o sofrimento Escorro o meu cansaço Só quem ama tem razão Para entender a emoção Que me dás no teu abraço Só quem ama tem razão Para entender a emoção Que me dás no teu abraço Eu quero passar raízes E viver dias felizes Numa tramagem da vida Solta os cabelos ao vento Mudei risco esse lamento Aparecemos a partida Soltamos cabelos ao vento Mudei risco esse lamento Aparecemos a partida Aceito o meu desafio Em parque, em peixe, navio Rumo ao sonho e ao futuro Corpo comigo as amarras Que nos prendem como garras Não um passado tão duro Corpo comigo as amarras Que nos prendem como garras Não um passado tão duro Esquece o tempo e a dor Pensa só no nosso amor Mulher, dá-me a tua mão Só comigo a encosta Porque quando a gente gosta Ninguém cala a pressão Só comigo a encosta Porque quando a gente gosta Ninguém cala o coração É, ganha dores, pá Com esforço Com esforço Está melhor que na bola, não está?